E um adolescente de 14 anos está desaparecido desde domingo. Malik Tavar saiu para a praia perto da localidade de Caiada, nas proximidades da cidade da praia, mas estará desaparecido depois de saltar para o mar, num dia em que o mar estava extremamente agitado. As autoridades policiais suspenderam as buscas ao fim de três dias e agora estão a ser feitas estas buscas junto à Orla Marítima. A família está desesperada. A família está desesperada. Quando a família está desesperada, a família está desesperada. A família está desesperada, o famílio estava subterrâneamente. O marido estava incompleto. A família está desesperada. Em casa do marido estava preparada para restaurar. A corrente é uma corrente, mas a corrente é baixa e alta. Então, a corrente é forte, a corrente é forte. Ele é teimoso e bem. De forma que a corrente não me ajudava muito. Ele se metia em problemas com a corrente. Eu estava a trazer alguém lá. Eu, meu irmão e meu irmão e minha madrasta. Eu não estava lá. Um encanto estava no bairro. Ele estava tentando puxar uma força, tudo o que conseguia. A corrente não conseguia. Ele não conseguia resistir a corrente. Ele estava tentando desiores que nessas coisas têm dificuldades. Um irmão e minha amiga. Um irmão e minha mãe. Um irmão e meu irmão e minha irmão, que não conseguia ficar focada para fazer isso. Ele nos casou. Ele estava chocando. Um irmão e que também era mais continue. Ele estava問題ando muito na terra. Malik, que ainda continua desaparecido e as buscas estão a ser feitas neste momento junto à Costa.